Olá é terça-feira dia 6 de junho e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da rede Brasil de comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre cefaleia a popular dor de cabeça. É terça-feira e como você que está em casa já sabe é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um bolo caseiro com a gastrônoma Luciana Luna e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. Cefaleia ou cefalgia são nomes científicos para popular dor de cabeça. Pode ocorrer de modo isolado quando apresenta um complexo sintomático agudo, traduzindo como a enxaqueca. Ou então quando provém de uma doença em desenvolvimento, como as infecções. No caso da dor, ela ser aguda, chamamos de cefaleias primárias e se associada a alguma doença, cefaleias secundárias. É estimado que 90% da população mundial já apresentou ou irá apresentar algum episódio de cefaleia ao longo da vida. E para nos ajudar a entender na prática o que é a dor de cabeça, o que é que provoca, como tratar a dor de cabeça, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o doutor Jefferson Souza, ele que é neurologista e neurocirurgião. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, doutor Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas agora é o momento em que a gente acompanha uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayau. Quem nunca teve dor de cabeça? A prevalência daquela dorzinha que incomoda bastante é alta. De 90 a 95% da população tem o problema, mas a confusão sobre a doença começa já no termo utilizado. Cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, são a mesma coisa? Cefaleia é dor de cabeça, é a forma como os médicos chamam a dor de cabeça. Na verdade o tema cefaleia envolve não só dor de cabeça, mas também as algias, as dores que afetam a face e a região do pescoço, também acometendo a cabeça. Muita gente confunde cefaleia com enxaqueca. Enxaqueca é um dos tipos de cefaleia, na verdade. Sabendo disso, é preciso entender o que causa a dor de cabeça e qual tipo dela, que pode estar no grupo de dor primária ou secundária. De maneira geral, a gente pode dizer que a cefaleia pode ser a doença, e aí a gente tem então a cefaleia primária, que é tratável, que pode ser conduzida por um neurologista, e a cefaleia secundária, que também exige do médico a identificação da causa para que haja resolução da cefaleia. E já que a dor de cabeça faz parte da vida de muita gente, a automedicação está no dia a dia de parte delas. Mas é preciso ter cuidado com o uso abusivo do medicamento analgésico. Ele pode mascarar sua dor de cabeça, escondendo um problema de saúde mais sério, e funcionar como uma droga, causando até abstinência. O abuso de uso de analgésico faz com que uma cefaleia tipotensional, que era episódica, que vinha menos do que 15 dias no mês, passe a vir mais do que 15 dias no mês. Passe a ter um comportamento de cefaleia crônica, ou uma enxaqueca, uma migrânia, que vinha ocasionalmente próximo do período menstrual, passe a vir mais vezes, e com isso, mais medicamento. A pessoa às vezes não percebe. Quanto mais analgésico comum ela toma, ou quanto mais opioide ela toma, ou quanto mais triptano ela toma, mais dor de cabeça ela vai ter, e aí com isso, ela melhora naquele dia que toma a medicação, mais tarde toma novamente outra medicação, e com isso ela passa a ter uma cefaleia, chamada cefaleia por excesso de substância. E ela pode sofrer não só com a cefaleia por excesso de substância, e até também a cefaleia por supressão da substância, pela falta da substância. A cefaleia atinge pessoas em todas as faixas etárias, e de ambos os sexos. Mas no caso da enxaqueca, que afeta 30% da população, as mulheres são as mais acometidas entre os adultos. Em todo caso, o ideal é sempre procurar um especialista para indicação do tratamento, mas na prática, isso vai ficando para depois. Já pensei, mas é tanta coisa, vi coisas mais, a prioridade, aí sempre vai passando, mas nunca procurei saber não, por que não. Ela contou que tem cefaleia com frequência, e sempre recorre ao analgésico. Geralmente, é assim, quando eu não tomo café direito de manhã, não me alimento bem, aí sempre dá uma dor de cabeçazinha, mas passa rápido. Aí tomo um remediozinho e aí passa. Essa mulher estava seguindo para uma consulta, mas não era com um neurologista. Tenho essa dor de cabeça, e há muito tempo, viu, eu tomo um pirô, né? Elas estão longe de seguir os passos necessários para a prevenção do agravamento da dor de cabeça. A melhor prevenção passa por mudança de estilo de vida, passa por identificar qual é a tua cefaleia, por prevenir o abuso também analgésico. E um último aspecto é o trauma craniocefálico. Muitas vezes as pessoas não entendem que o trauma craniocefálico pode fazer com que haja uma mudança no padrão da tua cefaleia, e você passa a ter cefaleia com mais frequência. Então a prevenção ao trauma craniocefálico pode trazer benefícios também na prevenção da cefaleia de uma maneira geral. Pois bem, informações importantíssimas para você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas e informações a respeito do tema, mas agora é o momento em que a gente abre o espaço do programa. Para você que está em casa, venha participar conosco aqui do assunto do dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, você faz algum tratamento por causa de fortes dores de cabeça? Você faz algum tratamento? Não faz? Liga para a gente, a gente quer saber se você faz ou não no 3424-1977. É a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você responder a enquete. Também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. Acesse a nossa fanpage lá no facebook.com.br assuntododia. facebook.com.br assuntododia. É o nosso espaço na internet também disponível para que você participe conosco. Manda também essa dúvida através do nosso WhatsApp. O nosso número é 994-18-1206, 994-18-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Olha só, ela é inimiga de muitos. A dor de cabeça é uma das maiores razões de incômodo para muitas pessoas. A doença, ela não pode ser encarada como um sintoma banal e deve ser investigada. A enxaqueca é somente uma forma de cefaleia, porém, não a única. Existem cerca de 200 tipos de dor de cabeça. Você sabia disso? E será que o tratamento para essas dores é o mesmo? Vamos saber a partir de agora com os nossos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutor Jefferson Souza, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Também doutor Antônio Antunes, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. É um tema que confunde muitas pessoas, é um tema que muita gente também deixa passar. Às vezes usam da automedicação para tentar sanar aquele problema de imediato. Mas para quem está em casa nos acompanhando, é um tema que também merece muita atenção. Porque uma dor de cabeça pode ser algo simples ou algo muito mais complexo. Podendo causar até óbito. Como é que a gente poderia começar o nosso bate-papo alertando a quem está nos acompanhando? Dor de cabeça é algo sério, precisa de diagnóstico e de tratamento. Exato. Na verdade, por ser comum, como você citou, eu diria que se 90% das pessoas tem ou vão ter dor de cabeça, se torna algo que é comum do dia a dia das pessoas. Então, elas têm o hábito realmente de resolver esses problemas comuns da maneira mais simples que tem, normalmente, com analgésicos que às vezes já possuem em casa. No entanto, qualquer dor persistente e que tenha necessidade do uso recorrente de analgésicos, ou dores estranhas, ou dores novas, precisam ser investigadas. Do contrário, pode esconder algo mais sério por trás. Por que existe tanta confusão ainda, né? De pensar que toda dor de cabeça é enxaqueca e que toda dor de cabeça também é sinusite? Muita gente tem dor de cabeça, está um pouco gripado. Ah, é sinusite, vou usar medicamento, vou me automedicar. Por que existe ainda essa confusão, doutor? É porque essa dor é parecida, essas dores são parecidas ou não? A gente diz que tem mais de 200 tipos de dores. Pois é, veja só, é extremamente comum no consultório médico, ou seja, na medicina de modo geral, os pacientes chegarem com a queixa de dor de cabeça. E muitas vezes chegam direcionados, por exemplo, para o otorrino, às vezes até antes de chegar no clínico geral, porque escolhem essa especialidade, porque acham que tem a ver com a infecção de viária superior, um resfriado comum, uma gripe, e até um resfriado que pode realmente estar relacionado à dor, porque há congestão dessas dias aéreas, e essa congestão dessas dias aéreas pode causar dor. E é uma dor de cabeça, ou na realidade uma algia da face, às vezes uma pressão na face, mais do que uma dor de cabeça especificamente. E vão ao médico e tomam um descongestionante, tomam uma medicação, tratam, usam antibiótico eventualmente, e melhor, então, é fato que a sinusite pode dar dor de cabeça. Agora, a enxaqueca também é outra coisa também bastante comum no meio da gente. Muitas pessoas procuram o otorrino com enxaqueca e procuram o otorrino com sinusite. Então, na realidade, são pessoas que estão à procura de um diagnóstico, não é? E muitas vezes o direcionamento e a análise desses pacientes, ela é multidisciplinar. Então, é diferente, por exemplo, de uma doença renal. Uma doença renal, você vai tratar praticamente exclusivamente com um nefrologista. Mas uma dor de cabeça, você pode passar no oftalmo, você pode passar no neurologista, você pode passar, às vezes, num dentista, no buco maxilofacial, porque pode ser um problema dentário, pode ser um problema de um trauma, então o urgentista vai ver um paciente que teve um TCE, ou pode chegar até no otorrino por essas questões de sinusite. Então, na realidade, é um sintoma procurando um diagnóstico. A gente trouxe também a informação no começo do programa que são 200 tipos de dor, dor de cabeça, tem também a cefaleia primária e secundária. Para quem está em casa compreender na prática, acho que ficou muita teoria a gente explicando, dor de cabeça primária e secundária. O que seria isso? Na verdade... O que poderia exemplificar para quem está em casa? Na verdade, durante os estudos a respeito das dores de cabeça, que como o doutor Filipe falou, são chamadas cefaleias, se classificou essas cefaleias em vários subtipos, no sentido de tentar especificar cada um e tentar encontrar o melhor tratamento para cada um. Por isso é que é tão complicado você falar genericamente de dor de cabeça, porque são muitos tipos diferentes e com tratamentos diferentes. De uma maneira mais simples, você classifica as dores de cabeça ou as cefaleias em primárias e secundárias. Primárias são aquelas em que a gente não encontra uma causa orgânica conhecida. A gente realiza exames e a gente não chega a um diagnóstico, como eu digo, por imagem ou um diagnóstico orgânico, mas que existe doença, existe dor. E as secundárias são aquelas em que a gente atribui a dor de cabeça a outra doença existente. No caso, o doutor Antônio citou, a sinusite é uma delas, a doença da ATM, ou da articulação temporomandibular na mandíbula é outra. Doenças relacionadas a lesões vasculares, como a arteritis ou inflamações nos vasos, são outras. Outras doenças mais sérias, como por exemplo, tumores cerebrais, sangramentos cerebrais, também podem ser relacionadas. A hidrocefalia, que é um acúmulo de líquido dentro do cérebro, também pode ser relacionada. Então, essas são causas que levam a dor de cabeça e, por isso, essa dor de cabeça, em especial, é chamada de cefaleia secundária. Nesse caso, não adianta tratar a dor de cabeça. Nós temos que tratar a causa dela, senão a gente está apenas perdendo o tempo. Só se trata a causa buscando uma ajuda de um profissional experiente naquela área para tentar tratar essa dor de cabeça, porque muita gente procura na internet algumas orientações e tem, às vezes, algumas receitas caseiras, tanto para a sinusite, a gente vê muito hoje em dia. Você fazer isso, vai ficar bom da sinusite, consequentemente não vai ter mais dor de cabeça. Essas receitas e essas dicas que se pegam com vizinhos, com parentes, pode agravar ainda mais a situação dessa pessoa? Ah, pode, e bastante. Veja só, é uma coisa que eu costumo dizer, e, enfim, não só sou eu, várias pessoas, mas na internet tem o melhor e a pior informação possível. Está certo? Então, assim, o grande trabalho que a gente tem hoje em dia com um instrumento como internet é você filtrar a informação que é boa e a informação que não é boa. Então, se você colocar lá, cefaleia, enxaqueca, vai ter um site lá muito sério tratando das cefaleias, etc., sites médicos muito gabaritados, e vai ter lá, olha, trate com licor não sei de que na cabeça e tal, bote não sei o que na cabeça, bote no olho, bote com pressa fria, bote com pressa quente, aquela história toda. Então, assim, se você não sabe exatamente a causa da dor de cabeça, fica difícil. Então, o que é que acontece? Se a maioria das pessoas, vamos lá, para, assim, ser uma informação bem genérica, tem uma dor de cabeça muito eventual, muito esporádica, naturalmente que a pessoa aqui acaba tomando uma medicação, um, dois dias, se vê que não melhora, acaba procurando assistência médica. Agora, se essas dores de cabeça crônicas, ou como o Dr. Jefferson falou, dores de cabeça que surgem, e assim, muito intensas e de uma forma súbita, nova, uma dor de cabeça que nunca existiu, com características diferentes, entendeu? Essas precisam ser investigadas, né? E o próprio paciente, quando ele tem os dois tipos, ou três tipos de dores de cabeça diferentes, ele percebe. A dor de cabeça de sinusite, ela é bem diferente da dor de cabeça de enxaqueca. Então, você tem pacientes que tem enxaqueca e tem sinusite, eles sabem exatamente quando estão tendo um e quando estão tendo outra, tá certo? O problema é quando a pessoa não sabe ainda o que está acontecendo e começa a entrar na cronicidade, ou seja, começando a tomar remédio de uma maneira crônica e sem procurar ajuda médica. Então, se a dor de cabeça vai demorando, vai se estendendo há muitos dias, ao longo do mês, então a pessoa precisa procurar uma ajuda médica para identificar o diagnóstico, ou seja, o que é que está causando a dor de cabeça. É a mesma coisa, por exemplo, que febre. Quando você diz que alguém está com febre, essa pessoa que está com febre pode estar com pneumonia, entendeu? Ou pode estar com ameningite, tá certo? Ou pode estar com uma colestite, uma doença de vesícula, etc. Então, a febre por si só, ela não diz nada, entendeu? Diz simplesmente que é um sinal de alerta. A cefaleia também, ela acaba sendo um sinal de alerta e a pessoa tem que, à medida que vai tendo esses sintomas, procurar ajuda especializada. Muita gente acredita que é uma dor suportável, né? Consegue conviver com essa dor. Mas não é normal, como a gente acabou de escutar, né? Por muito tempo, precisa ser investigada a origem dessa dor. Quais são os exames que vocês fazem para tentar chegar a esse diagnóstico? Toda dor, ela precisa ser investigada. A gente não precisa conviver com a dor. Acho que até que se exaure todos os exames possíveis, eu acho que a dor não pode ser considerada normal. E nem deve ser considerada do dia a dia. Então, se tem dor e tem a persistência da dor, tem que ser investigada. A gente tem vários exames, na verdade, mas antemão, um dos exames primários são os exames hoje dito de imagem do encéfalo, que pode ser desde uma tomografia, uma ressonância magnética ou outros exames que sejam necessários. Exames de face são sempre necessários, associados. Às vezes, nós pedimos também alguns exames mais subjetivos, como, por exemplo, também avaliações psicológicas de pacientes que têm um perfil psicológico um pouco mais difícil de controlar. Nós também utilizamos, em alguns casos, eletroencefalograma para determinados tipos de dor de cabeça. Mas, de uma maneira geral, os exames mais comuns são os exames de imagem. Eles afastam aquilo que os pacientes mais têm medo. Porque quando o paciente chega no consultório, quase sempre a pergunta, o medo é só um. É ele ter um tumor na cabeça. Quando ele chega com a dor de cabeça forte, quando ele chega já morrendo de dor, ele sempre pergunta logo se não tem chance de ser um tumor, se tem chance de ser um aneurisma cerebral. E a gente sempre tem que tranquilizar, porque a maioria das vezes não é e não tem a menor chance. Mas, para isso, algumas vezes você tem que provar que não é. Então, você precisa dos exames de imagem necessários para provar que a dor de cabeça não tem a ver com aquelas doenças que ele tem medo. Mas precisa dos exames. Mesmo com todas as características ali de uma crise de sinusite, por exemplo, o paciente também tem essa preocupação, doutor, chega no consultório pensando que pode ser um tumor na cabeça ou não? Olha, veja só, as pessoas, existem pessoas que vão, as sinusites você pode dividir assim, bastante superficialmente em agudas e crônicas. Até sinusites agudas podem causar dor, então a coisa súbita, o paciente começa com a dor e ele está relacionando aquilo com a doença respiratória. Então, ele sabe que não chega no consultório, que aquilo começou alguns dias depois de um resfriado, ou uma semana ou duas, então ele está mais ou menos tranquilo em relação ao diagnóstico. Então, ele está, na realidade, procurando uma maneira de tratar. Já o paciente que tem sinusite crônica, muitas vezes eles têm dores de cabeça recorrentes e que fica mal resolvido. Ele não sabe direito, às vezes, até nem que tenha sinusite. Você tem que fazer exames de imagem, tem que fazer exames de nasofibroscopia, tem que tentar fazer um diagnóstico machínico, porque, às vezes, os sintomas nasais são poucos e você tem mais esses sintomas de dor, porque tem bloqueios específicos que podem causar isso. Mas, mesmo assim, não são os pacientes mais preocupados com isso. Eu acho que, assim, uma dica boa, na realidade, uma orientação boa, já que a gente está fazendo um programa que é um programa de, vamos supor, de entrada, vamos supor, atinge um grande número de pessoas, é que, se você tem algum problema, você deve se encaminhar primeiro ao clínico. Porque o clínico é que vai dar, o clínico geral, é que ele pode dar, através dos conhecimentos dele, do exame físico e dos exames complementares, que, eventualmente, ele possa fazer inicialmente, direcionar para que especialista ele deve se tratar. Claramente, um clínico sabe quando aquilo é uma sinusite crônica ou quando é uma enxaqueca e ele tem que encaminhar para o neurologista, é uma cefalea tensional, alguma coisa desse tipo. Então, procurar o clínico antes, apesar de ser uma coisa, assim, básica, banal, absolutamente corriqueira, muitas vezes, aqui na nossa sociedade, a gente inverte um pouco essa ordem e acaba chegando primeiro no especialista do que no clínico, principalmente quando a pessoa utiliza o plano de saúde, porque o plano de saúde, a maioria dos planos de saúde, você consegue marcar a consulta com o especialista sem o encaminhamento anterior. Então, isso é importante, procurar primeiro o clínico para que seja dada a primeira abordagem diagnóstica e encaminhar para o especialista correto. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Vamos agora às informações da internet. Isso mesmo, hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dor de cabeça. e a partir de agora vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdson! Olá, pessoal! Nós estamos de volta com a notícia e o nosso destaque de hoje vem do portal G1. É sobre um estudo que aponta que 81% dos brasileiros já tomaram remédio contra dor de cabeça sem orientação médica. Segundo o estudo realizado pela Academia Brasileira de Neurologia, a ABN, a partir de um questionário estruturado disponibilizado pela internet, 58% dos que sofrem com dor de cabeça indicam analgésicos para outros pacientes. E olha só, 50% afirmaram que aceitam as indicações. Segundo o neurologista Marcelo Ciciarelli, que é coordenador da pesquisa e foi entrevistado pelo site, ele explica que há dois tipos de cefaleia. A primária, que é a enxaqueca em si e pode ter origem tensional, e a secundária, que é quando a dor é um sintoma de outra doença potencialmente mais grave, como a sinusite, merendite e também o derrame cerebral. E ele diz o seguinte, ter dor de cabeça não é normal. A dor por si só é um aviso de que alguma coisa no nosso organismo não vai bem. Precisa ser tratado e ser prevenido. Então ele deixa uma dica, toda vez que sentir uma dor, é preciso encarar isso como um problema. Vamos voltar então aos estúdios do assunto do dia. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê novamente. Agora com você, Valdson. Belo, muito obrigado por essas informações e por falar em internet. Fizemos um alerta no bloco anterior aqui do nosso programa e vamos reacender esse alerta nesse bloco do programa. A gente às vezes acessa ali principalmente redes sociais na internet, a gente encontra algumas informações, encontramos também muitos mitos a respeito da dor de cabeça. Então para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito deste tema, a gente vai conferir aqui no nosso telão algumas informações e com a ajuda dos nossos convidados vamos compreender se é um mito ou se é uma verdade essa primeira informação. Será que funciona isso? Mito ou verdade que o gengibre alivia a dor porque age como anti-inflamatório? Mito ou verdade? Para mim é mais um mito. Na verdade, o gengibre, assim como outras raízes e substâncias que são usadas de maneira domiciliar e caseira, podem ter algum grau de atuação, mas a gente não pode, infelizmente, generalizar. Então, para mim, isso é um mito. Quer implementar, doutor? É exatamente o que ele está dizendo. Uma coisa importante em relação a qualquer tipo dessas substâncias é que, às vezes, para o leigo, basta alguém indicar do lado, a vizinha, o tio, a filha, sei lá, que aquilo ali serve e que para ele é uma verdade absoluta, ele vai tentar. Não é isso? Para a gente como médico, a gente tem que ter muito mais evidência que funcione. Então, o submedicamento tem que ter dose, ele tem que ter apresentação, ele tem que ter prescrição, ele tem que estar chancelado pelas agências de controle de medicamentos. A gente não pode usar a medicação porque alguém disse que ela funciona. A gente tem que fazer isso dentro do ambiente científico. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos outra tela, mito ou verdade, que como o gelo tem ação vasoconstritora, né? À medida que pode aliviar a cefaleia? Será que pode? Não pode, sim. Vocês têm essa informação? Será que isso é verdade, é um mito? Na verdade, é outro mito. A dor de cabeça, ela pode ser aliviada com várias manobras domiciliares, inclusive o próprio repouso. Normalmente, as pessoas, quando têm uma dor de cabeça forte e utilizam o repouso, o gelo e outras atitudes para aliviar a dor naquele momento de crise, isso acaba aliviando a dor de uma maneira geral, mas não exatamente pela ação do gelo. Algumas vezes, que como eu disse, a gente não pode generalizar, situações muito específicas podem aliviar com a colocação de gelo em uma região específica da cabeça. Por exemplo, nas arterias temporais, você pode ter uma alívio da dor nessa situação pela colocação da compressa gelada. No entanto, a gente não pode generalizar isso para toda dor de cabeça. Uma palavrinha bem diferente aqui, né? Vasoconstritora. O que seria essa ação vasoconstritora? O que seria isso, doutor, para a gente compreender melhor? Na verdade, qualquer substância que provoque, por exemplo, uma diminuição do calibre de um vaso sanguíneo, a gente chama essa diminuição do calibre do vaso sanguíneo de ação vasoconstritora, que tem várias funções no nosso corpo, tantas funções benéficas quanto maléficas. É apenas um termo médico que se usa muito para definir essa diminuição do calibre do vaso. Ok. Ótima explicação. Vamos agora à próxima informação. Descobrir se é mito ou verdade, que no caso das dores de cabeça causadas por tensão muscular, massagens podem ser úteis? Mito ou verdade? Eu penso que se forem cervicalgias, né? Dores de cabeça relacionadas à tensão muscular, relacionadas à coluna cervical, eventualmente a massagem pode causar um relaxamento nessa região e ter uma melhora. Realmente isso pode acontecer. Ok, vamos agora à próxima tela. Outra informação, para quem consome muita cafeína e no fim de semana diminui a ingestão. Tomar café pode combater a cefaleia? Na verdade é um tema um pouco controverso, porque a cafeína, ela inclusive tem uma ação benéfica na cefaleia, quando em baixa dose, mas ao contrário também, em quantidades exageradas, ela também é indutora de cefaleia, indutora de dores de cabeça. E muitas pessoas utilizam a cafeína em altas quantidades. Então, ela também pode provocar o efeito da retirada. Então, quando você tira de repente uma substância que você usa ela de uma maneira inveterada, seja de grande quantidade, uma semana toda, por exemplo, e no final de semana você não utiliza, isso vai acontecer não só com ela, mas com quaisquer outras substâncias que você utilizar. Então, o ideal é que você, se gosta de café, se gosta de tomar seu cafezinho, é tomar em quantidades moderadas ou pequenas quantidades ao longo do dia, ou então manter uma quantidade, mas nunca exagerar nem para mais, e nem se usar demais, também retirar de maneira súbita. Mas a cafeína, ela é considerada um indutor da dor de cabeça, né? Pacientes que têm migrânia, que têm chaqueca, eles podem referir que o uso do café provoca mais dor neles. Então, é uma substância que a gente tem que usar com moderação. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir se é mito ou se é verdade. Passar longos períodos sem se alimentar pode causar dor de cabeça? Pode. O jejum prolongado, ele pode provocar uma hipoglicemia, e essa hipoglicemia é causada dor de cabeça. E existem alguns pacientes, principalmente alguns pacientes que têm enxaqueca, que algumas vezes o jejum prolongado, às vezes, é o indutor do início dos sintomas, né? Então, o jejum prolongado pode provocar, sim. Ok, vamos agora à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade, dor de cabeça pode ser sinal de miopia? Pode ser alguma complicação na vista e pode? Poder pode, mas não é o mais comum. Na verdade, é o seguinte, qualquer alteração visual, miopia, hipermetropia, outra alteração de refração ou até alterações mais sérias que façam com que você utilize a sua musculatura ocular e a musculatura facial de maneira muito tensionada para, literalmente, utilizar a visão, você pode desenvolver cefaleia tensional, você pode desenvolver cefaleia muscular, mas isso tem que ser investigado. Você não pode atribuir uma coisa a outra aleatoriamente. Precisa ser investigado. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade? Sinosite crônica pode causar dor de cabeça? A gente falou no bloco anterior. Vamos voltar a falar sobre isso também, sinosite. Tem muitas perguntas nas redes sociais a respeito da sinusite. Daqui a pouquinho a gente vai repassar essas dúvidas para o nosso convidado, mas nessa aqui a princípio, doutor, é mito ou verdade que a sinusite crônica ela causa dor de cabeça? É verdade, é verdade. Ela é uma causa de dor de cabeça frequente, a sinusite crônica. Outra tela, alguns alimentos pioram a enxaqueca? Mito ou verdade? Verdade. Isso aí realmente é verdade. Agora, que alimentos? Existem vários, tá? Os próprios pacientes, principalmente aqueles que já possuem enxaqueca de longa data, eles às vezes chegam com a lista para a gente de todos os alimentos que eles já perceberam que quando eles utilizam aumenta a dor. Isso varia às vezes de paciente a paciente. Então é importante que o paciente anote quais foram os alimentos que ele percebeu que piorou a dor, que desencadeou a crise. Existem alguns clássicos. A cafeína é um deles em excesso. O chocolate, alimentos muito gordurosos, os condimentos, principalmente os condimentos do tipo glutamato, triptofano, que são condimentos de alguns tipos específicos de alimentos, enlatados. Então, esses alimentos, eles podem provocar dor de cabeça. Mas, normalmente, os próprios pacientes já têm uma relação desses alimentos que provocam a dor. Existe também a relação de alguns alimentos que podem piorar a sinusite, doutor? Não, o alimento em si não, mas o consumo de alimentos, bebidas geladas, pode piorar. Porque, em determinadas ocasiões, aquela diminuição de temperatura, quando você toma, ela pode piorar a dor facial. Realmente pode. Isso pode acontecer. Ok, vamos agora à próxima tela. Outra informação, o uso frequente de analgésicos pode causar dor de cabeça? Pode. Pode sim. A dor de cabeça, ela é permissiva à utilização contínua de analgésicos. Então, você tem dor, toma analgésico. No outro dia, tem dor de novo, toma analgésico. E passa, geralmente a dor passa. Mas, no outro dia, tem dor novamente. Daqui a pouco, começa a ter dor duas vezes por dia e toma analgésico. Três vezes, toma analgésico. Chega um momento em que você já se habituou ao analgésico. O analgésico já não tem mais aquela mesma atuação. Você começa a tomar doses cada vez mais altas. E, de repente, você pode parar de tomar aquele analgésico. E você perceber que a dor piora mais ainda. Então, você já começa a ter uma certa dependência daquele analgésico. Então, é importante, em situações como essa, principalmente no uso contínuo de analgésico, procurar assistência médica. Antes que seja mais difícil. Porque a dor, quando cronifica e quando ela persiste dessa forma, o tratamento dela se torna mais longo, mais demorado. E, geralmente, dá mais trabalho se livrar da dor de cabeça. Uma outra palavrinha sobre isso é o seguinte. Em relação ao uso de medicamentos combinados. Muitas vezes o analgésico vem puro, então, paracetamol, adipirone e tal. Mas, muitas vezes, a pessoa começa a usar anti-inflamatórios associados com cafeína, associados com outras coisas e cada vez toma mais. Inclusive, pode até causar problemas renais. Tem pacientes idosos utilizando anti-inflamatórios, que isso é ruim para os rins. E tem pacientes, crianças, utilizando também, que também é muito prejudicial para os rins. Então, além do efeito de causar uma eventual cronificação de dor de cabeça, eles podem causar outros problemas, tanto para o estômago, está certo? Gastrides, etc., como para a rim, que são efeitos sérios. Então, tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado. Não deve ser utilizado esse uso de forma indiscriminada. Muito menos, né, doutor, quando se fala dos antibióticos, né? As pessoas, às vezes, têm sinusite, apresentam um quadro, o médico receitou. Ficou boa a sinusite no período que o médico passou aquele medicamento, né? Geralmente, são sete dias do tratamento. É mais ou menos dez dias, né? Às vezes, sobram alguns comprimidos e as pessoas querem reutilizar. Isso é um perigo também. É, é um perigo. Isso melhorou um pouco, porque hoje em dia a prescrição de antibióticos, né? As farmácias só vendem com antibióticos. Mas, vez por outra, aparece no consultório alguns relatos de que pessoas conseguiram comprar antibióticos fora da prescrição médica. E tem paciente que faz, inclusive, uma coisa muito interessante. Ele guarda a receita e, quando tem a dor de cabeça de novo, ele quer usar a mesma receita. A mesma receita, não, eu utilizei da outra vez e deu certo, agora eu quero utilizar de novo. Quer dizer, isso é um perigo danado, né? Então, isso não pode ser, não pode ser feito. Antibiótico só deve ser utilizado com prescrição médica, mesmo que você tenha utilizado alguma outra vez e tenha sido eficaz e não tenha havido efeitos colaterais, etc. Você utilizar aquela medicação novamente pode ser para um diagnóstico diferente e você se prejudicar muito com essa utilização. Ok, vamos agora à última tela para a gente descobrir o último mito ou a última verdade. A dor de cabeça, ela pode ser indício de doença mais grave? Pode, sim. Como a gente já citou, a dor de cabeça é um sintoma, avisando que algo não está correto, algo não está certo no seu corpo e é necessário investigar. Durante essa investigação, a gente pode descobrir doenças mais sérias e essas doenças mais sérias, obviamente, têm que ser tratadas. Pode ser desde uma sinusite que tem que ser tratada ou até situações mais extremas, como tumores cerebrais que também têm que ser tratados. Ok, agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque tem um recado para você que está em casa nos acompanhando. Está chegando o dia dos namorados, isso mesmo. E quem conhece a Lady Eva Moda Evangélica já sabe. Somos especialistas em moda evangélica. Nós entendemos como o evangélico se veste. E para presentear a sua namorada, saias longas e centenas de saias jeans a partir de R$ 49,00. Esse preço é imbatível. Camisa social em viscose assentinada pela metade do preço, apenas R$ 79,00. Muitos vestidos sociais e também de festas com preços incríveis. São modelos exclusivos da Lady Eva. Roupas que você só encontra em nossas lojas. Olha só esse presentão. Para o seu namorado, lindos ternos, 100% poliéster, a partir de R$ 149,00. Isso mesmo, vamos repetir. A Lady Eva tem lindos ternos, 100% poliéster, a partir de R$ 149,00. É disparado o menor preço do Brasil. Camisas sociais em poliéster, a partir de R$ 24,90. Lindas gravatas, a partir de R$ 19,90. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Acompanhe esse recado. O Dia dos Namorados está incrível na Lady Eva Moda Evangelica. Ofertas para sua namorada. Lindas saias jeans e saias longas a partir de R$ 49,00. É preço baixo de verdade. Camisas sociais a preço de custo, apenas R$ 79,00. Vestidos sociais de festas com preços arrasadores. Ofertas para o seu namorado. Lindos ternos, 100% poliéster, a partir de R$ 149,00. É o menor preço do Brasil. Gravatas a partir de R$ 19,90. Camisas sociais em poliéster, a partir de R$ 24,90. Venha para a Lady Eva. É muita coisa boa, bonita e barata. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Lady Eva Moda Evangelica. Lojas no Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 359-2249. Isso mesmo. Venha para a Lady Eva. É muita coisa boa, bonita e também barata. Você vai se apaixonar. Lady Eva Moda Evangelica no Shopping Costa Dourada, que fica ali no Cabo de Santo Agostinho e também em Boa Viagem. Outras informações você pode obter através do 359-2249. 359-2249. Com esse recado, a gente agora vai a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora para chamar a sua atenção para um assunto muito importante. Esse assunto é muito importante, merece sua atenção, que depois das enchentes que devastaram parte da Mata Sul e também do Agreste de Pernambuco, os desabrigados e desalojados já são mais de 40 mil pessoas. E essas pessoas precisam, sim, de sua ajuda. E por isso, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, promove uma campanha de mobilização solidária, SOS Enchentes. Isso para ajudar as vítimas das últimas enchentes que atingiram várias cidades aqui do nosso estado. Durante toda a campanha, estaremos arrecadando itens de necessidades básicas. Atenção! Água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupas em excelente estado de conservação, toalhas, lençóis e colchões também apropriados para uso. A gente vai conferir agora uma reportagem que mostra um pouco dessa mobilização. Acompanhe! No pátio que fica na rua Araripina, número 209, estão sendo concentradas todas as doações. Das 8 da manhã às 6 da noite, os materiais estão sendo recebidos pela equipe de voluntários. Os donativos passam por uma triagem e são separados por tipo. Rafael veio doar um pouco do seu tempo, trabalhando como voluntário. A gratidão de todos os jovens que estão aqui participando para ajudar essas pessoas que estão realmente necessitadas, que perderam grandes partes, ou quase tudo mesmo. Então, para nós, é um motivo muito grande de alegria poder fazer alguma coisa por eles, né? Dar a nossa parte social, contribuir juntamente com todos os jovens aqui para levar um pouco de felicidade e alegria para aqueles que, nesse momento, estão devastados e sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E aqui é a nossa parte também de estar podendo ajudar essas pessoas. Márcio veio de longe e mora em uma das cidades atingidas pela enchente, o município de Escada. A maioria das pessoas que vivem às margens do rio Ipojuca perderam tudo. Sensibilizado, ele resolveu ajudar na campanha de mobilização solidária. Eu estou me sentindo muito feliz, né? Por ajudar as pessoas que precisam. Foram cerca de 49 mil pessoas atingidas e eu estou fazendo a minha parte, minha pequena parte e sei que Deus irá retribuir. O evangelista Augusto Félix, uma das pessoas que coordenam o recebimento dos materiais, explica quais são os itens de maior necessidade. Alimentos de água, água mineral e, enfim, alimentos não perecíveis no geral, né? Que é a grande necessidade. Graças a Deus, temos recebido uma quantidade muito grande, muito boa de roupas. Mas queremos aproveitar esse momento para dizer a você que está aí na sua casa, que se mobilize. Você, nesse momento de solidariedade, muitas pessoas estão necessitadas. Eu sei que o pouquinho que você puder fazer já vai ser bastante, vai contribuir bastante com esse projeto. E, com certeza, Deus vai estar te recompensando. A gente reforça que os donativos, eles devem ser entregues no centro de arrecadação da campanha, que fica ali localizado na rua Araripina, número 209, Santo Amaro, Recife. O horário de arrecadação, das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Das 8 da manhã às 6 horas da noite. A gente também faz outro alerta aqui no nosso programa. Um alerta muito importante é que a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco não está enviando portadores para arrecadação de dinheiro e donativos. Você procura o nosso centro de arrecadação para participar dessa belíssima campanha. Então, para outras informações, você também pode ligar para o nosso canal de atendimento através do 994-18-4878. 994-18-4878. Você pode ligar e obter outras informações a respeito dessa campanha de mobilização SOS Enchentes, campanha de mobilização solidária da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. E você que está em casa pode ajudar a minimizar esses transtornos que foram causados pelas chuvas. Você pode ajudar essas famílias que estão precisando de você. Seja solidário, faça também a sua parte. E vamos continuar aqui a falar do nosso programa. Hoje o tema do assunto do dia é dor de cabeça. E as dores de cabeça, leve e moderada, são uma das queixas mais prevalentes na infância e também na adolescência. Enquanto nas crianças, geralmente ela é bem leve, pode estar ali associada ao distúrbio da visão, sinusites também e outros fatores socioambientais. Nas crianças maiores, elas podem estar associadas ao estresse ou até mesmo a doenças como enxaqueca ou tumores. Nos jovens, a cefaleia tensional normalmente vem ao longo do dia, provocando ali uma pressão em ambos os lados da cabeça e atinge também o pescoço. E a gente vai continuar a conversar com o nosso convidado sobre esse tema. Nas crianças, é também comum dor de cabeça? A gente falou os tipos de dores nessa fase da vida, na infância, na adolescência, vai mudando ali a característica. Mas o que chamou bastante atenção é essa questão do estresse. Esse estresse, quando ele é excessivo, ele pode causar esse transtorno também? Essa complicação? Dor de cabeça, doutor? Pode, pode sim. Na verdade, em crianças, não é tão comum quanto no adulto, tá? Toda dor de cabeça em criança, ela precisa ser bem investigada. A gente pode até considerar uma dor de cabeça cronificada em criança, existe, não é comum. São mais comuns as dores agudas, as cefaleias agudas. Mas qualquer dor de cabeça em criança persistente, ela tem que ser investigada. Nos adolescentes, já se entrando em outras fases, A gente tem outros motivos para dor de cabeça. Inclusive, é possível, sim, a ocorrência já de migrâneas ou enxaquecas do adolescente. Normalmente, com características familiares, com outras pessoas da família, também com doenças parecidas. Mas é mais comum as chamadas cefaleias tensionais, ou as dores de cabeça tensionais. Normalmente provocadas por tensões musculares, muito associadas a estresse que os adolescentes geralmente possuem. É muito comum, por exemplo, a gente receber pacientes no período pré-ENEM, pré-vestibular. É muito comum os consultórios encherem de adolescentes com dores de cabeça, porque é um período muito estressante na vida deles, e eles acabam naqueles casos que já têm dor de cabeça prévia, piorando a dor, e alguns casos iniciando o quadro doloroso. É preciso, de qualquer forma, investigar, é preciso se avaliar, para se definir se é uma dor de cabeça usual, comum, ou se é algo mais sério e precisa ser tratado. A sinusite também pode acontecer na infância. É comum, doutor? É, mas aí é que tem um detalhe importante. Crianças geralmente não têm dor de cabeça de sinusite. A cefaleia é mais algo que é depois, praticamente na vida adulta, é quando a criança já está, enfim, de 15 anos em diante, é que você começa a observar a cefaleia em crianças com sinusite. A imensa maioria das crianças com sinusite, principalmente as crianças pequenas, o sinal mais comum é tosse, entendeu? Às vezes até confunde com problemas pulmonares, etc. Porque fica secreção dentro do nariz, descendo por trás da garganta, e causa muita tosse. Então, sendo que realmente esse diagnóstico de cefaleia não é muito nessa faixa etária. Agora, a partir daí dessa faixa que eu falei, dos adolescentes, etc., a dor de cabeça pode ser realmente um sinal de alerta bastante importante. Mas, geralmente, não é um sinal isolado. Isso é uma coisa importante de dizer. Geralmente, ele vem associado à sensação de secreção retronasal, ou seja, secreção caindo por trás da garganta, obstrução nasal ou sensação de congestão do nariz. Às vezes, com secreção saindo pelo próprio nariz, espirros, coriza, porque muitas vezes também está relacionado à rinite alérgica, que é também algo extremamente prevalente, enfim, na população mundial, 20% da população mundial tem algum tipo de rinite alérgica. Então, é uma dor de cabeça que não é isolada. Ela vem associada a outros sintomas. Ok. A gente tem agora algumas participações através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem dúvidas, pode mandar para a gente. 994181206 é o nosso WhatsApp. A primeira dúvida aqui é do Edson, ele que é de Maranguap 2, paulista. Ele disse que sentia dores constantes na cabeça. Aí, procurou um neurologista e ele disse que era de família. Indicou utilizar um medicamento por 120 dias. Durante a noite, ele tomava esse medicamento antes de dormir. Daí, então, ele parou de ter aquelas dores fortes e constantes. Ele disse que se acostumou. E as noites que ele fica sem tomar o medicamento, dá essa dor de cabeça durante todo o dia. Será que esse remédio pode fazer mal? Não. Possivelmente, o colega deve ter usado com ele algum tipo de profilático. Normalmente, a gente utiliza durante tanto tempo assim um profilático. O que ele precisa fazer e reavaliar? Normalmente, o profilático precisa ser avaliado se a dose, a frequência, e se é o melhor profilático para aquele paciente. Então, se em uso do medicamento ele ainda tem, segundo ele melhorou, mas talvez não tenha conseguido alcançar ainda o ideal. Segundo ele, houve uma melhora, mas não o ideal. Então, ele precisa retornar ao médico para que o médico talvez faça um ajuste de dose ou até mesmo tente um outro tipo de profilático. Mas ele está no caminho certo. O tratamento desse tipo de dor, ele é dessa forma. Ok. Tem agora a participação da Vilma, ela disse que esteve em um neuro e ele passou ibuprofeno, medicamento, mas a dor ela disse que não passa. Então, ela voltou ao médico, passou outra medicação, fez a tomografia, não deu nada. Ela está pensando em procurar outro especialista, outro médico, porque ainda sente muitas dores de cabeça, mesmo com essa medicação que ele passou. Ela deve fazer isso mesmo? Eu recomendo que ela volte ao neuro que ela já foi. Se ela não sentir que há uma evolução no tratamento, ela pode consultar uma segunda opinião de outro profissional. Dores de cabeça, cefaleia, principalmente as chamadas enxaquecas, ela pode ser enquadrada nas chamadas enxaquecas de difícil controle. Normalmente são quadros bem mais sérios, bem mais avançados e que exigem, às vezes, anos de tratamento, várias tentativas de medicação até que se encontre o tratamento mais adequado a esse paciente. Mas, de qualquer forma, o ideal é que ela tenha um acompanhamento contínuo. Nem sempre a gente consegue uma melhora significativa já no primeiro tratamento. Algumas vezes nós precisamos fazer dois, três, quatro tratamentos até a gente ter um resultado mais adequado. Ok, temos aqui outra participação que a pessoa não quis identificar, mas disse que sente dores de cabeça. Essas dores são fortes. Alguns dias depois da menstruação, né? Já tomou vários medicamentos e não passa. Às vezes essa dor permanece durante dois dias. Mesmo ela tomando medicamento, essa dor não passa. Isso é normal após a menstruação sentir essas dores? Ela quer saber. Veja, existe, como eu disse, ela precisa ser bem investigada. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, precisa avaliar qual é o tipo de dor que ela possui. Porque existem dores relacionadas ao período menstrual e para esses casos existem tratamentos específicos. Certo? Algumas vezes se recomenda até o bloqueio da menstruação em situações mais extremas. Mas é preciso se avaliar exatamente qual é a relação temporal dessa dor de cabeça com a menstruação que ela tem. De qualquer forma, ela tem que ser acompanhada por um médico especialista. Às vezes não só por um neurologista, também por um ginecologista. Para verificar também se do ponto de vista ginecológico está tudo bem com o quadro hormonal que ela tem. E tentar chegar a um tratamento mais adequado. Como eu disse, nem sempre o primeiro tratamento vai se acertar. Às vezes a gente precisa de dois, três e algumas tentativas de tratamento até a gente encontrar o caminho correto. Tem outra participação agora da Suzana de Camaragibe. Ela disse que sentiu uma dor muito forte. É como se fosse uma pontada na parte frontal da cabeça, com o lado esquerdo. Pode ter alguma relação com a enxaqueca? Pode, desde que ela tenha outros critérios. Na verdade, para você relacionar se é enxaqueca ou não, existem critérios técnicos que você utiliza para ter um embasamento. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Como a gente falou no começo, o Dr. Felipe falou. A enxaqueca é uma dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. O ideal é que ela, já que há uma dor estranha, que possivelmente parece não ser uma dor usual, que ela já possuía, que ela procure um profissional para iniciar a investigação e o tratamento adequado. Temos aqui outra participação agora do Marcos. Ele quer saber o seguinte. Se eu não tomar café, tenho dor de cabeça. Será que isso é verdade? Mito ou verdade, ele quer saber. Se ele já tem o costume de tomar, se ele não tomar, ele vai sentir dor de cabeça pela falta de café? É aquela referência. Na verdade, é uma pergunta dúbia. É possível, sim. O paciente que já usa uma quantidade de cafeína grande todos os dias, o organismo dele pode ter se adaptado àquela cafeína e ele fazer um período de abstinência quando ele não toma aquele café naquele momento do dia. No entanto, se isso já está acontecendo, ele vai precisar, diria, fazer um desmame dessa cafeína. Porque, possivelmente, o corpo dele se adaptou a ela. A recomendação é que ele também procure um profissional, mas que é bem provável, sim, que a dor de cabeça dele seja em virtude da abstinência da cafeína. Uma pergunta parecida, né? Da Amanda, que é de Águas Compridas. Ela fala que se não tomar café pela manhã, ela sente dor de cabeça no restante do dia e também no período da TPM. Agora, me ocorreu uma dúvida. Eu não sei se ela está se referindo ao café em si, a cafeína, ou o café alimentação. Café, é, cafeína. Ela precisa tomar café. Porque se ela ficar realmente sem alimentação pela manhã, o jejum prolongado provoca dor, isso é certeza. Se for só objetivamente a xícara de café que ela precisa tomar todos os dias, possivelmente o corpo dela se adaptou à presença da cafeína. Então, ela vai precisar fazer um desmame dessa cafeína ou não. Isso não é também nada do outro mundo. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Hoje é dia de receita, né? No nosso programa. E a Luciana Luna tem um recado pra gente. Olá, Luciana. O que é que você vai mostrar pra gente hoje aqui no programa Assunto do Dia? Diz pra gente. Oi, gente. A receita de hoje é um bolo caseiro. É logo após o intervalo. Fiquem ligados. Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E agora vamos aprender a preparar um bolo de churros. E vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá! Hoje nós vamos fazer um bolo caseiro de churros. Esta receita é bem prática e dispensa o uso de batedeira ou liquidificador. É papum! Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para esta receita você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícaras de chá de chá de açúcar, 1 xícara de chá de açúcar de chocet, 1 xícara de frango, 2 xícara de açúcar, 4 xícaras de açúcar, 3 xícara de açúcar, 4 xícaras de açúcar, 5 xícara de açúcar, 4 xícara de supposed angles. Como eu falei anteriormente, a receita é bem fácil de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes no recipiente, exceto o doce de leite que a gente vai usar só para cobertura. O próximo passo é misturar tudo. Após misturar tudo, aqui nós temos uma forma untada e enfarinhada. Nós vamos colocar a massa. E levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Chegou a hora de tirar o bolo do forno. O próximo passo é desenformar. E por fim, nós vamos cobrir com o doce de leite cremoso. Esta foi a nossa dica de hoje, super deliciosa. Nos vemos no próximo Receita do Dia. Ok, Luciana Luna, muito obrigado mais uma vez por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa e perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar esta receita na íntegra. Lá na nossa fanpage, basta você acessar facebook.com.br Assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Você vai acessar e pegar esta receita completinha e fazer aí em casa e convidar toda a sua família. Bom apetite! Vou falar em coisa boa. A gente vai acompanhar a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos continuar falando de coisa boa aqui no nosso programa. Vamos conferir aqui no nosso telão. Olha só, duas vagas para recepcionista em geral. Para preencher uma dessas vagas, você tem que ter ensino médio completo, seis meses de experiência, salário R$ 1.100. São duas vagas para recepcionista em geral. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga agora para farmacêutico. Exigência, ensino superior completo, seis meses de experiência, R$ 3.227 é o salário. Uma vaga para farmacêutico. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Conferimos juntos aqui, olha só que belíssima, que grande oportunidade. São 40 vagas para serralheiro industrial. Para preencher essa vaga tem que ter ensino fundamental completo, seis meses de experiência, R$ 1.200 é o salário. São 40 vagas para serralheiro industrial. Você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Eleção do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Você pode procurar lá o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, na Avenida Rio Branco, 155. Telefone para contato, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa falando sobre dor de cabeça. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema? Pode mandar para a gente, 994-18-1206, 994-18-1206. É o nosso WhatsApp que está disponível para você mandar aí sua participação, sua pergunta para os nossos convidados. Tem aqui outra dúvida. A dúvida é da Yara, ela diz que sente muita dor de cabeça e também na região do nariz. São dores fortes e às vezes incomoda também até o ouvido. Pode ser sinusite, doutor? Pode sim. É o que a gente estava comentando antes, né? A dor de cabeça de sinusite geralmente ela vem associada a outros sintomas, né? E pode também, do ponto de vista regional, estar nessa região entre os olhos, né? O nariz e a fronte, né? A testa. Aí você vai ter que juntar com outros sintomas, fazer um exame físico, né? Para poder definir se o diagnóstico é esse ou não. Mas que pode, pode. Temos aqui outra participação, Rosângela, de Jardim Brasil 2. Ela diz que tem dor de cabeça há mais de 30 anos. Já foi até o neuro, fez um raio-x do crânio, mas as dores, ela diz que até hoje essas dores persistem. Às vezes com maior intensidade, ela diz que toma um tipo de analgésico, até ibuprofeno. Ela toma, esse medicamento foi passado pelo médico e nada. Às vezes ela pensa que vai enlouquecer de tão intensa que é essa dor, como se tivesse algo na cabeça, a ponto de estourar. O que a gente poderia falar para essa telespectadora que está já desesperada, que pensa que vai estourar a cabeça de tanta dor que ela sente? Pronto. Possivelmente, até pelo fato de ela se referir que tem dor há mais de 30 anos, ela deve ser enquadrada dentro das chamadas cefaleias ou enxaquecas, independente do caso, de difícil controle. Então, nesses casos, o mais recomendado é que ela procure locais especializados nesse tipo de tratamento. A gente tem alguns ambulatórios específicos na cidade, em centros de referência, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas e o Hospital Oswaldo Cruz, que tratam especificamente dessas cefaleias de difícil controle. Esses casos, normalmente, não são tão simples de serem controlados. A primeira coisa é saber se ela foi bem investigada. Ela não faz referência à investigação que ela fez, a não ser de um raio-x. Então, a primeira coisa é descobrir se ela foi bem investigada, definir qual é o padrão de dor e que tipo de dor realmente ela possui, e iniciar um novo tratamento, já que ela possivelmente foi tratada outras vezes. E dentro desse cronograma de tratamento, definir aquele que melhor se adequa a ela, aquele que melhor controla as crises. Nesses casos, eu recomendo que ela procure um profissional especializado, ou um neurologista, ou até mesmo alguns especialistas específicos, que a gente chama de cefaliatas, que são neurologistas que se dedicam muito à dor de cabeça, ou então a centros de referência, como esse do Oswaldo Cruz e esse do Hospital das Clínicas em dor. Temos aqui outra participação. Rafael Silva, ele quer saber se existe algum tipo de cirurgia para tratar a sinusite. Tem, tem. A cirurgia de sinusite evoluiu muito nos últimos 20 anos, porque hoje nós deixamos de fazer acessos que a gente chama de acessos externos, ou seja, acessos que eram pela face, e a gente utiliza equipamentos endoscópicos através do nariz. Então, mais de 90, 95% de todas as cirurgias para sinusite hoje, elas são realizadas por dentro do nariz, sem deixar cicatriz e com índice de controle em torno de mais de 80%, 80%, 90%. Então, quando você encontra pacientes que têm sinusite crônica, ou seja, aquelas sinusites que demoram mais de 3 meses, ou seja, é algo que se repete ao longo da vida, e você encontra principalmente no exame físico e nas tomografias computadorizadas, que é o exame mais sensível aqui para o nosso caso de sinusite, encontra-se bloqueios de drenagem, ou seja, há passagens entre os seios da face, seja o frontal, os maxilares, os etimoides, em direção à cavidade nasal, elas estão bloqueadas. A cirurgia consiste justamente em, pelo nariz, acessar essas regiões que têm bloqueio e desbloqueá-las. De forma que, hoje, o tratamento em termos de melhora terapêutica no longo prazo, tem sido muito acentuado em relação ao que acontecia, assim, há mais de 20 anos atrás, quando essas técnicas não eram utilizadas. Doutor, uma dúvida bastante comum, que a gente acompanha também bastante na internet, a gente vê sempre esse questionamento, é indicado ou não fazer uma lavagem das vias respiratórias? Com soro fisiológico, com água, é indicado ou não é? Funciona, doutor? Olha, é o seguinte, quando você tem um paciente com queixa de secreção nasal, funciona e muito bem o soro fisiológico. E lavagens com volume, tá certo? Existem vários tipos de soluções comerciais que, praticamente, somente hidratam o nariz, né? São soros fisiológicos que você coloca em tipo de spray. E esses sprays, eles têm uma ação, mas não é uma ação tão importante. Agora, se você consegue fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, colocando seringa com 20, 30, 40 ml em cada narina, principalmente nas horas de crise, onde existe muita secreção nasal, você consegue tanto fazer uma boa lavagem do nariz, como consegue também atingir esses seios da face, os seus paranasais. E aí você consegue retirar essa secreção e a sensação de alívio é muito grande. Então, assim, com água, água pura não é a melhor opção, mas o soro fisiológico é extraordinário, funciona muito bem. Temos aqui outra participação, Eliane, ela que é de Jardim Paulista, ela fala o seguinte, ela diz que está muito gripada, com uma forte dor na cabeça, foi até a UPA, a médica passou um xarope. Ela diz que está ainda com muitas dores nos olhos e a médica tratou como virose, mas ela diz que está tossindo bastante também e, às vezes, fica como se fosse um chiado, né? Quando ela está tossindo, a cabeça dói, parece ter um som muito alto, incomodando ela, essa dor fica, né? A cabeça, ela quer saber se isso é normal, gostaria de saber se é virose mesmo. O que a gente poderia falar para essa telespectadora que está nos acompanhando, já não sabe mais o que fazer. Ela pergunta o que é que eu posso fazer para tentar amenizar o que estou sentindo. Olha, aí não dá para, assim, aqui, através de um programa sem exame físico, examiná-la e ver as queixas com mais detalhe, fazer uma recomendação. A recomendação que eu posso fazer é que ela volte ao médico, porque isso é uma coisa importante. Quando você vai ao médico pela primeira vez, utiliza a medicação, e a medicação não fez o efeito desejado, ou seja, os sintomas persistem, é sinal de que pode ter uma outra coisa associada. Aí, por exemplo, ela pode estar desenvolvendo uma sinusite, está certo? Que começa, às vezes, como uma virose, é muito comum começar como uma virose, e depois, eventualmente, haver uma contaminação bacteriana e fazer uma sinusite bacteriana. Às vezes, até precisa de antibiótico, está certo? Mas, naturalmente, que a gente aqui não pode recomendar isso. O que a gente pode recomendar é que ela volte ao médico, e na emergência mesmo até, para que seja feito o diagnóstico e reavaliado, e prescrito a outra medicação. Outra participação aqui é Maria Gonçalves, de Arco Verde. Ela quer saber se labirinto causa dor de cabeça? Não. O que ela diz que é labirinto, ela está se referindo a vertigem, né? Porque labirinto é um órgão que a gente tem, né? E que são dois órgãos, na verdade, um em cada ouvido, que são responsáveis pela sensação de equilíbrio, de posicionamento no espaço. Então, naturalmente, quando ela está falando labirinto, eu estou entendendo que se a linguagem liga, é que ela está querendo dizer que ela está com uma crise vertiginosa. Geralmente, as crises vertiginosas não vêm associadas à dor de cabeça. Agora, existem pessoas que têm determinadas crises de vertigem que são associadas a enxaquecas, está certo? Então, eventualmente, algumas pessoas que têm crises vertiginosas, que os gatilhos que disparam essas crises vertiginosas são os mesmos que disparam a enxaqueca. Então, a pessoa pode ter até também enxaqueca e ter crise vertiginosa. Mas isso aí são casos mais específicos. Geralmente, um não vem associado com o outro, não. Temos aqui a Maiana, ela está participando através da nossa fanpage. Ela disse que dor de cabeça é coisa séria, sim, que ela disse que conheceu algumas senhoras, né, que sofreram com dor de cabeça e, pelo diagnóstico ter sido tardio, essas senhoras morreram com câncer no cérebro. Às vezes, é um exagero também. Na verdade, não deve ter sido nessa sequência temporal, mas qualquer dor de cabeça, como a gente já citou, que for persistente e que não melhore, principalmente, analgésicos, o ideal é que se procure um médico. Naturalmente, esse médico vai procurar fazer uma investigação e, caso seja diagnosticado que seja uma cefaleia secundária a uma lesão cerebral, ele vai encaminhar o especialista, ou seja, não for especialista, para tratamento real dessa lesão. Então, realmente, o ideal é que a dor existindo, persistindo, deva ser procurado o profissional de saúde, o médico, para que seja feito o diagnóstico adequado. Temos aqui outra participação, a pessoa diz que sofre de insônia e costuma se queixar bastante de dor de cabeça. Existe alguma ligação entre esses dois problemas? Existe, existe sim. A ausência do sono, a perda do sono, o que a gente chama de sono inadequado, que também pode ser até o excesso de sono, ele está relacionado às crises de migrânia, às crises de enxaqueca. Na verdade, uma das coisas que a gente sempre recomenda aos pacientes é trabalhar a chamada higiene do sono, que é você tentar fazer com que o seu sono volte a um nível de regularidade, dentro de um padrão que a gente chama de normalidade para cada indivíduo. Mas é importante que haja uma regularidade do sono para haver um controle das dores de cabeça. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, muita gente ligou, participou e o resultado foi o seguinte. Olha só, você faz algum tratamento por causa das fortes dores de cabeça? Foi a nossa pergunta e a resposta ficou assim. 32% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, fazem tratamento. 68% disseram que não, que não fazem tratamento para as fortes dores de cabeça. A você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. E a gente também quer agradecer agora aos nossos convidados, doutor Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista. Muito obrigado, doutor, por sua participação. O espaço agora está aberto para um último recado, pode ficar à vontade. Obrigado a vocês pela participação, que é sempre interessante dar essas informações para o público. E a mensagem principal é que, e eu gosto muito dessa frase, a cefaleia é um sintoma procurando um diagnóstico. Ou seja, você tem que identificar qual é o diagnóstico para poder tratar a cefaleia. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Antônio. Doutor Jefferson Souza, ele que é neurologista e neurocirurgião. Muito obrigado também por sua participação, doutor. Pode ficar à vontade, o último recado. Obrigado e obrigado mais uma vez pelo convite. Aproveitando as palavras do doutor Antônio, a dor de cabeça, ela por si só não é a doença, mas ela necessita de diagnóstico. Então, é importante que você procure o profissional adequado para realizar esse diagnóstico e não fique na dúvida. A dúvida é o pior tipo de tratamento. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que está em casa, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil, de comunicação. A você, um forte abraço e até amanhã. A você, um forte abraço e até amanhã.